E o menino quando te encontrei Foi o moleque que eu não apaixonei Me foi mandado na memória Faz parte da minha história Deus criou você, eu amei Nunca me ando lado a lado Aquele papo emocionado Nossos dois meninos Dois corações apaixonados Você completou Aquele espaço vazio Você me amou Do jeito tão diferente O nosso amor Foi Deus que formou Estrebo no papel O nosso amor Você completou Aquele espaço vazio Você me amou Do jeito tão diferente O nosso amor Foi Deus que formou Escreva no papel O nosso amor O espão Meia metade Meia menina Eu sou o rei e você é a minha rainha Meia metade Meia menina Eu sou o rei e você é a minha rainha Eu sou o rei e você é a minha rainha Você completou Aquele espaço vazio Você me amou Do jeito tão diferente O nosso amor Foi Deus que formou O nosso amor Foi Deus que formou O nosso amor Foi Deus que formou Meia metade Meia menina Eu sou o rei e você é a minha rainha Meia metade Meia menina Eu sou o rei e você é a minha rainha Minha menina Eu sou o rei e você é 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 o rei e você